A questão das finanças, parte 2. O princípio de receber ofertas. Não é permissível receber salário específico de uma igreja, e por vezes não é nem permissível receber uma oferta não específica. Paulo demonstrou esse princípio ao não receber coisa alguma da igreja em Corinto. Se alguém nos dá uma oferta por ter dó de nós, então por amor ao Senhor não ousamos aceitá-la, ou se receber certas ofertas nos coloca sob obrigação dos que as ofertam ou sob o controle deles, devemos recusá-las também. Todos os servos de Deus não apenas devem confiar inteiramente nele para obter a provisão de suas necessidades, mas, quando se lhes fazem ofertas, eles devem ser capazes de discernir claramente se tais ofertas podem ou não ser recebidas por Deus. No Antigo Testamento os dízimos dos israelitas eram destinados aos levitas. Os israelitas faziam suas ofertas para Deus, e não para os levitas, mas estes ficavam no lugar de Deus para recebê-las. Hoje estamos na posição dos levitas, e as ofertas que nos são destinadas são na verdade oferecidas a Deus. Não recebemos ofertas de nenhum homem, portanto, não estamos obrigados para com ninguém. Se alguém quer agradecimentos, deve buscá-los de Deus, pois é ele que recebe as ofertas. Assim, sempre que uma oferta nos é dada, é essencial que tenhamos clareza se Deus a recebe ou não. Se Deus não a recebe, tampouco nós ousamos fazê-lo. Não ousamos aceitar ofertas indiscriminadamente para que não coloquemos Deus numa posição falsa, digo isso com toda reverência. Há muitos cuja vida não é agradável a Deus, como então poderia Deus receber ofertas deles? Se ele não pode, não ousamos fazê-lo em seu lugar. Somente devemos receber dinheiro quando isso não envolve obrigação da nossa parte, da parte de Deus, não há representação enganosa de nenhuma natureza. Pode acontecer de, às vezes, a oferta ser correta e também a atitude do que a dá, mas pela força da sua oferta o ofertante possa considerar-se no direito de dizer alguma coisa na obra. É correto que o ofertante especifique em que direção sua oferta seja ousada, mas não está correto ele decidir como a obra deva ser feita. Nenhum servo de Deus deve sacrificar sua liberdade de seguir a orientação divina aceitando algum dinheiro que o ponha sob controle humano. O doador tem toda a liberdade de estipular qual uso sua oferta deve ter, mas assim que ela é dada, ele deve retirar as mãos, e não buscar utilizá-la com o meio de exercer controle indireto na obra. Se ele pode confiar num servo de Deus, que confie, se não, não precisa dar dinheiro a ele. Na obra secular, o homem que proveu os meios exerce autoridade no âmbito ao qual seus meios são devotados, mas não é assim na obra espiritual. Toda autoridade exercida na obra reside com o que foi chamado por Deus para fazê-la. Na esfera espiritual, é o obreiro que controla o dinheiro, e não o dinheiro ao obreiro. Quem recebeu o chamamento e a incumbência da obra de Deus é que tem de Deus a revelação de como a obra deve ser realizada, e ele não ousa receber dinheiro de quem usaria sua oferta para interferir na vontade do Senhor a ele revelada acerca da obra. Se um doador é espiritual, alegremente buscamos seu conselho, mas seu conselho pode ser buscado apenas na base da sua espiritualidade, e não na base da sua oferta. Se ele pode confiar em nós, e se tem clareza de que o Senhor o conduz a ofertar a nós, podemos receber sua oferta, caso contrário, guarde-lhe o seu dinheiro, e nós avançamos com a obra de Deus do modo como ele nos dirigiu, dependendo apenas dele para suprir as necessidades da obra e as nossas. Em todo o nosso serviço a Deus temos de manter uma atitude de total dependência dele. Quer os fundos sejam abundantes quer não, perseveremos em buscar a nossa obra, reconhecendo que ela nos foi confiada por Deus e é algo pelo que devemos responder somente a ele. Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo, Gálatas 1.10. Temos de permanecer absolutamente independentes dos homens com respeito ao lado financeiro da obra. Mas mesmo em nossa independência temos de preservar uma atitude de verdadeira humildade e disposição de aceitar o conselho de todo membro do corpo que está em estreito contato com a cabeça, e devemos esperar por meio deles a confirmação da direção que recebemos direto de Deus. Mas todo o conselho que buscamos e recebemos dos outros é por conta da espiritualidade deles, e não por conta da posição financeira deles. Estamos dispostos a buscar o conselho do membro mais rico do corpo, não por causa do seu dinheiro nem a despeito dele, e estamos igualmente prontos a buscar conselho do membro mais pobre, não por causa da sua pobreza nem a despeito dela. Em questões financeiras temos de manter esta base, é apenas com Deus que temos de lidar. Que a jactância de Paulo seja nossa também! A atitude com relação aos gentios O princípio é, nada recebendo dos gentios, 3ª João 7. Não ousamos receber nenhum sustento para a obra de Deus dos que não o conhecem. Se Deus não aceitou um homem, ele jamais pode aceitar seu dinheiro, e somente o que Deus pode aceitar é que seus servos ousam aceitar. Se alguém engajado no serviço de Deus aceita dinheiro de quem não foi salvo para o avanço da obra, ele virtualmente coloca Deus sob obrigação de pecadores. Jamais recebamos em nome de Deus, um dinheiro, que faça com que um pecador perante o grande trono branco cobra a Deus de ter levado vantagem sobre ele. Entretanto, isso não quer dizer que precisemos rejeitar até mesmo a hospitalidade dos gentios. Se na providência divina visitamos alguns miletos, então devemos fazer bem em aceitar a hospitalidade de um público amigo, mas isso deve ser definitivamente sob a ordem de Deus, e não deve ocorrer regularmente. Nosso princípio deve ser sempre o de não tomar nada dos gentios. Quando começamos a usar o dinheiro deles, a nossa obra cairá num estado deplorável, extraído do livro A Vida Cristã Normal da Igreja. Inscreva-se no canal e desfrutar é bem melhor!